Olá pessoal, vamos falar então agora sobre os níveis de serviço para as rodovias de pistas simples. A gente tem como condições ideais para que possa se atingir a capacidade máxima desse tipo de rodovia de pistas simples, que é uma rodovia que tem dois sentidos de tráfego, duas faixas com dois sentidos. Então nessas condições ideais a gente teria ausência de fatores restritivos geométricos, de tráfego e ambientais, as faixas de tráfego, elas seriam maiores ou iguais, seriam no valor mínimo de 3,60m, os acostamentos ou afastamentos laterais livres de obstáculos ou restrições, a visibilidade com uma largura de no mínimo 1,80m, ausência de zonas de ultrapassagem proibida, tráfego exclusivo de carro de passeio, nenhum impedimento ao tráfego direto, tais como controles de tráfego ou veículos executando manobras de giro, e o terreno plano, e a distribuição de tráfego de 50% para cada sentido. Então seriam as condições ideais de uma rodovia de pistas simples. Nesse tipo de situação, a gente acabaria não tendo aí problemas de capacidade. A rodovia poderia estar com tráfego, rodando com bastante veículos a uma velocidade mais alta. A análise de capacidade de rodovias pavimentadas de pistas simples é dividida em duas classes. A gente tem a classe 1 e a classe 2. A classe 1 são as rodovias que os motoristas esperam trafegar a velocidade mais elevada. São rodovias onde a gente tem o tráfego de longa distância. Então as ligações de maior importância entre as cidades e rodovias arteriais principais, conectando importantes vias geradoras de tráfego. Então é um tipo de rodovia dessa maneira. São rotas de trabalho diário e ligações estaduais e federais de grande relevância. Então são rodovias onde os motoristas esperam poder trafegar com velocidades mais elevadas. Geralmente atendem ao tráfego de longa distância ou possuem conexões entre vias que servem ao tráfego de longa distância. Já a classe 2 são rodovias onde os motoristas não esperam trafegar com velocidades tão elevadas. Então são vias que funcionam como rotas de acesso às rodovias de classe 1 ou servem como rodovias turísticas e recreacionais, não atuando como materiais principais. Passam por terrenos de topografia mais acidentada. Geralmente então essas rodovias atendem viagens mais curtas, com inícios e fins de viagens longas, ou a parte inicial ou final de uma viagem longa ou viagens em que a contemplação cênica exerce um papel significante. Você quer ver a paisagem, vamos dizer assim. Então as medidas que definem o nível de serviço para as rodovias de pista simples vão ser, no caso da classe 1, o tempo gasto seguindo e a velocidade média de viagem. Depois a gente vai entender o que é isso, mas o que vai definir então se o nível de serviço está bom ou está ruim vai ser quanto tempo você fica seguindo o outro veículo sem poder ultrapassá-lo e qual a velocidade que você consegue andar nessa via. E no caso de classe 2, apenas o tempo gasto seguindo. Os critérios de nível de serviço são aplicados para o pico de 15 minutos e para o segmento de extensão significativa. Então a gente tem que ter um trecho de uma via que tenha uma extensão significativa para poder fazer essa medição, fazer essa análise e a gente vai utilizar aí o pico da hora de projeto nos 15 minutos mais carregados. Então a gente tem aí os níveis de serviço A, B, C, D e E. Então o nível de serviço A, os motoristas vão poder trafegar na velocidade que eles desejam as velocidades médias vão estar na ordem de 90 km por hora o fluxo total máximo dessa rodovia para conseguir ter isso seria 490 unidades de carro de passeio por hora e eles iriam ficar em filas em no máximo 35% do tempo para a classe 1 ou 40% do tempo para a classe 2. No nível de serviço B, as velocidades já vão ser um pouco menores 80 km por hora fluxo total máximo de 780 unidades de carro de passeio então a gente já tem uma quantidade maior de veículos na via uma velocidade reduz e a gente já fica em fila até no máximo 50% do trecho ou 55% se for classe 2. O nível C, as velocidades médias vão estar na ordem de 70 km por hora o fluxo máximo chegando a 1190 unidades de carro de passeio por hora e a gente ficaria em fila no máximo 65% do tempo ou 70% se for classe 2. No nível de serviço D, as velocidades médias vão estar na ordem de 60 km por hora o fluxo total máximo vai ser de 1830 e as filas vão se dar no máximo 80% do tempo para a classe 1 e 85% para a classe 2. No nível de serviço E, a gente vai estar chegando no nível máximo da rodovia velocidades médias menores do que 60 km por hora o fluxo total máximo de 3.200 unidades de carro de passeio por hora que seria o valor máximo para esse tipo de rodovia de pista simples e os veículos ficando em filas em mais de 80% do tempo para a classe 1 e 85% do tempo para a classe 2. Finalizando, o nível de serviço F, ele tem uma demanda superior a essa capacidade o fluxo fica severamente congestionado e a gente tem, então, fluxos atingidos os fluxos atingidos atingidos inferior a capacidade e velocidades muito variáveis então a gente vai ter acaba que você começa a ter muita variação de velocidade e quantidade de veículos que passam por hora naquele trecho por causa do fluxo que vai estar severamente congestionado então, resumindo aquilo que a gente falou agora a gente tem aqui para trechos de rodovias com pelo menos 3 km de extensão nós temos aí adotados os critérios de enquadramento nos níveis de serviço A, B, C, D, E e F para rodovia de classe 1 e rodovia de classe 2 então, no caso de rodovia de classe 1 a gente vai observar o tempo seguindo e a velocidade média e rodovia de classe 2 apenas o tempo seguindo sendo esses valores os valores que a gente pode falar aqui no nível de serviço A, por exemplo o tempo seguindo menor do que 35% e velocidade média na ordem de 90 km por hora que é o que está falando aqui 90 km por hora, 35% para classe 1 e classe 2 aqui, 40% então, no caso da classe 1 como a gente tem dois critérios aqui a gente vai precisar de analisar graficamente esses resultados porque, às vezes, a gente tem aqui um tempo médio seguindo menor do que 35% mais uma velocidade maior do que 90 então, qual seria o valor? então, a gente encaixa aqui dentro desse gráfico o valor da velocidade média de viagem indo aqui de 40 até 110 km por hora e o valor do tempo seguindo indo de 35% a 100% então, a gente consegue a gente vai fazer um exercício mostrando mas a gente consegue identificar através desses dois valores obtidos os níveis de serviço E, D, C, B e A e aí, D, C, B e A